As máscaras caíram. Caíram no sentido de mostrar o tanto de gente irresponsável que joga o acessório de proteção sujo em todo o canto da cidade. As descartáveis, então, estão nas calçadas, ruas, até nos animais. Gastam anos para se decompor, entopem bueiros, além do risco de contaminação. Como a máscara é um lugar que tem contato direto com a boca e com o nariz, então realmente as gotículas estão ali sendo produzidas e se encosta essa parte que realmente estava para dentro, ali ela contaminou qualquer superfície que irá ficar contaminada por nove dias. E as máscaras não devem ser jogadas soltas junto com materiais recicláveis, porque muitos catadores abrem os sacos plásticos ou sacolas sem nenhuma proteção e podem se contaminar. Uma forma que eu acho interessante, eu uso um saquinho vedado, esse é um saco lavável, higienizável com álcool, para carregar as máscaras, por exemplo, um N95, uma máscara de tecido, que você vai reutilizá-la dentro da bolsa, de qualquer bolsa. Eu acho interessante um saco vedado. E para descarte, um saco plástico comum. Tem gente que não joga a máscara fora na rua e faz o seguinte, tira, coloca penduradinha assim no carro, achando que o calor do sol vai matar todos os vírus. Sinto muito em te desapontar, mas quem faz isso está contaminando todo o carro. Ah, porque aí o carro fica no sol. Não, não tem isso. Lembrando que toda essa cadeia só ocorre quando é feita da forma errada, porque se todo mundo higienizar as mãos corretamente, todo mundo usar a máscara, todo mundo colocar no local apropriado e fizer o descarte no local apropriado, a cadeia encerra. Então, é necessário uma coletividade para a gente conseguir vencer tudo isso.